É o caminhão do gás Olha o gás Tá chegando Na sua vizinhança É o Ih, não deu certo Falhou Não deu pra entregar O Cris tá pensando assim Eu vou ligar pro seu supervisor Rapaz Demoiou É meio clichê também O jeito que chega a boss Desse jogo, né, véi O que que não é clichê Em Resident Evil Me diz Isso aí é o Antedigma, rapaz Não queria te falar não É o primo do Batman Nossa, nem sei o que é isso É o bichinho de estimulação Do Batman, cara Veio lá de Gotham City Só pra pegar nós Negócio seguinte, Pedro Quer saber de uma coisa? Corre Coloca a Proximity Bomb no chão Melhor, deixa que eu coloco, vai Colocar uma aqui Esperar ele passar por perto Daí a gente faz o nosso segredinho Vem cá Cadê você, bicho? O Proximity não faz muito efeito, não? Ele só derruba? É, só derruba, né? Olha lá Chegou na hora, hein? Ah, ele caindo A gente só vai lá e termina ele, no caso, né? Olha que delícia, pessoal Muito cremoso Saboroso Bem passado Olha Hum, dá até uma água na boca Dá pra dar exatamente 7 tiros de shotgun nele Dá pra dar no... É, quantos... Deixa eu ver Dá pra dar 80 tiros de metralhadora Por que que aqui a mira fica no pé do personagem, cara? Hã? Aqui a mira fica no pé do personagem Sei lá É... Síndrome de Resident Evil 6, talvez? Não, acho que é por causa do bicho, né? Você derrubou ele já? Não Ele vai passar ali, ó Vai cair agora Ué, mano Ele consegue pular o mapa, véi Tipo, parte que não é acessível pra gente É acessível pra ele Ele é boss, cara Boss tem esse tipo... Ah, viado Ele não caiu Eu vi... Oxi Que que foi isso? Eita, ó Errou Ai, só porque eu zuei Ele me acertou Ai, gozona, gente Pegou só no C só Fez nada comigo Caralho, cara O cara deu uma... O cara... Que coisa bizarra, velho De se falar, mano Peraí que eu vou... Vou dar um jeito nele E aí, o cara não cai? Aleluia Vai, enfia shotgun nele Aí Shotgun tá tunada Oxi, já? Já? É porque... Que paia É que eu desci o pipo... 80 tiros na barriga dele, véi Eita Filhote do Batman vai fugir Vai não Ele vai tentar espancar nós aqui, ó Nossa, cara de fodão no Cris Eita Vocês pensam que ele morreu? Mas não, ele não morreu Porque é um filho da puta Não? Não, ele não morreu Ele volta depois Quando? Mais pra frente Não é aquela baratona grande lá, não Né, véi? Não, claro que não Ele vai voltar lá pelo capítulo 4 Alguma coisa assim Quando, mano? Eu não lembro desse bicho Ele vai voltar Se eu quiser ele vai voltar ali Mais fraco Nossa, mas aí Você viu, pessoal? A gente tava ali A mercê da destruição Da desolação Todo mundo aí Com medo do futuro Chega um cara de carro ali Ahá, nossa Já... Já passa o rodo, né, gente? Porra, eu tive um Cris de 42% Vai tomar no cu Meu Deus do céu Eu preciso de um óculos, cara Mano, eu atirei pra tudo Quanto é lado ainda, véi Bora, parte start aí Parte start, parte start Parte start Vai cerrar o vídeo aqui? Não, foi só 3 minutos de vídeo Esse sim foi rápido Aquela comida Rapidinho Não, mas vamos lá Esse daqui é o de tiro, não é? Só de tiro? Bora, bora, bora Que esse aqui é só de tiro Do gigante, não é? É, certo É, é bom que aí A gente não precisa Mexer em nada Nossa, eu lembro Eu lembro quando usava O pet O mod Que a cheva Ficava pelada Aí eu lembrava Dessa parte aí Ela com a perna aberta Ali do cara Aí eu ficava imaginando Pô O que que esse cara Deve tá pensando Porra, mas Você é Escopata, né, cara Porra, pegar a cheva pelada Eu queria falar Nossa, eu acho Eu acho que foi o record Dessa vez Que Eu acho estranho Que as balas dessa arma Demora, né Eu acho que Dessa vez Foi o record Minha mãe Meus pais Superou Hoje Fez 3 Cara Foi um triple kill Num dia só Cara Teve uma vez Que eu tava gravando O detonador No tipo 1 Velho Eles chegaram em casa Olha aqui, ó Vem cá, mãe Olha aqui, ó Vem aqui, vem aqui Olha só isso aqui Tô gravando há 6 minutos Tá vendo, ó E eu já gravei Com o cara que tá gravando comigo Pelo amor de Deus Que que você tava falando, Lef? Tava falando que teve uma vez Filha da puta Ah, ele tá atacando o Motov Merda Pô, mano Vamos dar um jeito aí Senão não vai passar vergonha Mata os caras Das bike lá Que eu dou um jeito Nos caras de Matei É que eu tô acostumado A ir direto No No que? Tô acostumado A mirar direto No caminhão Tá ligado? Jogar com o Chris Mano, mas como é que atira no caminhão Quando você tá antes Quando a mira não chega? Ah, você vai atirando no que dá Vai Fodendo com o caminhão Mas qualquer lugar do caminhão dá? Qualquer lugar do caminhão dá dano? É pra dar Nossa Ô, viado Não deixei você fazer isso Por que você tá fazendo isso? Mano, essa Oh, mano Não dá pra atirar Ah, dá pra atirar nos coisas assim Enquanto eles voam Mano, essa foi uma das melhores partes, cara Mano, essa foi uma das melhores partes Mas então, teve uma vez que eu tava gravando Resident Evil 1 e eles fizeram tanto barulho aqui em casa Quando eles perceberam que eu tava gravando, mas fizeram de birra mesmo Ah Fizeram tanto barulho, mas gritaram tanto Que eu tive que apagar e regravar o vídeo Mano, eles rebentaram o nosso coisa, hein, véi Tô começando a achar que eu vou demitir você e vou chamar a chefe, hein Eu tô atirando neles aqui Do coisa, eles não tão vendo nenhum Agora vai vir porque a minha metralhadora subaqueceu Morreu Tá, vamos começar de novo, vai aproveitar que Se bem que agora não vai começar tudo de novo Só vai ter que recomeçar a fase Não, não, não dá Continua, véi Eu só vou apagar a morte Então aí o povo aí Começou Só porque eles sabiam que você tava gravando? Só porque quando eles perceberam que eu tava gravando Eles começaram a fazer birra Por quê? É porque eu pedi pra eles fazerem menos barulho É por isso que eu gosto de gravar quando não tem ninguém em casa Porque daí não tem esse tipo de treta Não, mas meus pais aqui eles vivem em casa Quando um não tá, o outro tá Nossa, olha que drift maravilhoso Seis minutos de bateria Seis minutos? Aham Vai dar sim Dá pra passar essa parte Se não vai não morrer Mas até o gigante eu acho que dá, né? Não, o gigante não dá Não, até chegar o gigante Até chegar o gigante dá Morre, seus viado Nossa, quase sobreaqueceu minha arma Pô, cara Eu querendo comprar uma moto E os caras cheios delas, velho Puta merda, hein Olha só o que acontece com a moto dele Essa parte é só atirar Dá um tirinho em cada coisa, né? Acabou, um, 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 um Acabou já, acabou? Olha, cadê o outro explosivo? Ah, tem que explodir o caminhão, né? Explodir o caminhão Enquanto isso eu vou atirando nos caras aqui Os caras tão tancando o tiro de... De minigun, velho Puta que pariu Nice Nice Esse tiro não pega no rio Tá vendo, pessoal? Ih, agora ferrou, hein? É LFC ajuda aí, mano É o carinha ali dirigindo Ficou carbonizado Morre Morre Vamos ver o que vai acontecer aqui Nossa, ele desvia demais os tiros, ó Nossa, não acertou nenhum tiro, você viu? Ele deixou pra acelerar só agora, você viu? Bom, pessoal, então é isso Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo Não se esqueça aí de se inscrever no canal E, pessoal Oi, LF Você tá levando choque, velho? LF Ih, pessoal, acho que o LF caiu Deve ter caído a... O notebook dele Deixa eu desligar aqui a conversa Porque tá muito... LF Ó, viu como parou? Então, pessoal Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal E se inscreve lá também no canal do LF, pessoal Ele tá fazendo uns vídeos legais Fez um vídeo de Shadow of the Colossus Um vídeo explicativo Tem umas gameplays também Eu gravei lá com ele também No canal dele E, pessoal Ao você se inscrever tanto no meu canal Quanto no dele Não se esqueça de tá É... Como é que fala? Clicando nessa... Nessa engrenagenzinha aí Que tem do lado Pra ativar as notificações de vídeo Porque senão Mesmo você inscrito no canal Não vai... Não vai aparecer que você Viu o vídeo Então, pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri